Eita, não beija minha cangota não que eu fico todo arrepiado Nossa, que pegada bruta, é um curupira Ei, rapaz, não beija meu sovaco não Cosquinha minha Credo que gostoso, não pai não Don't stop, don't stop, please forever Eu sou da igreja, menino, venha devagar O percurso não já falei Chama o Samu, pelo amor de Deus, tô passando mal Eu vou morrer Ô meu Deus, por que que tu me fez pobre, meu senhor? Eu não aguento mais trabalhar, estudar, todo dia E eu não vejo evolução na minha vida Eu não saio do canto, parece que eu tô nadando no seco Cadê meus dias de glória, que eu não tô aguentando mais nesses dias de luta O mendigo tá melhor que eu, que pelo menos tem feriado todo dia Eu tô pra virar um caranguejo e morar num mangue Sem preocupação, sem pagar conta Ô meu, eu acho que se eu sumisse hoje, ninguém ia dar nem conta Eu não presto pra nada Ei, ei, levanta aí, barraga, fifa, barraga, fifa Que negócio de free fire, rapaz, eu tô cansado, quero dormir Vambora, só uma partidinha, só Me deixe, homem Calma, rapaz, só quero jogar Vamos jogar um court strike, então, CS, gol, bora, bora Não vou, filho da Peppa Pig, tá surdo dos ouvidos Não, tô surdo dos olhos Ai, tipo a caixa bozota Deixa eu cochilar aqui, rapaz, que eu trabalho o dia todo Que mané cochila, é só uma partidinha, rapaz Se você levantar, vou jogar água Tá com caramba Vambora Sai daqui, estrupício Vem tranquilo, cara Eu mereço uma pisteação dessa Você tá muito estressado, viu, meu irmão Meu irmão, você não me chame de meu irmão não, viu, meu brother Que eu tô retado com você Bora, é só você jogar Eu vou jogar uma capoeira, niturro Filho da mãe Ah, lá vai essa cara Coisinha maltratada Passa o jequiti nessa sua face desnutrida Que nada, rapaz Bora, levanta Levanta, vai, levanta Levanta, bora, levanta Que pisteado Ui, ai, tá machucando o clerobildo Que isso? Calma, que é só um carinho Semarinho, carinho Que carinho bruto é esse Que tu quer quase arrancando minha cabeça Eita, exagero Foi só uma mordidinha de leve Uma mordidinha do Godzilla Do Jacaré Albino Delicado igual um murro do Popó Cala lá O selvagem da Amazônia perdida Eu quero saber com que roupa Que roupa é essa festa Porque minhas roupas já estão tudo batidas Tudo manjadas Aquele short ali mesmo Se eu soltar ele na praça Ele volta sozinho pra casa Que eu já usei tanto Que ele já sabe o caminho de casa Fora que eu já usei Sábado passado Se eu usar o dia de novo As meninas vão pensar Que eu só dormo suja Só tenho uma roupa Hoje em dia Uma calçadice pra um adolescente De 15 anos É mais de 300 reais Ó, esse vestido aqui Pelo amor de Deus Tá fedendo a mofo Que eu usei ele No casamento de dona menina Olha o tempo que faz isso No tempo que vovó Não usava a chapa Essa brusinha aqui Não cabe mais em mim Que eu já dei uma engordadinha, né? Comendo muita coxinha Muito pão com leite Eu não aguento Não resisto a uma Coca-Cola E refrescola Eu tô só a cebolinha Só a cavuqueta da linguiça Mais um ano nesse ritmo Eu viro freewhele Esse short aqui Não valoriza meu bumbum Eu já não tenho bumbum Botando isso aqui Fica parecendo a tauba Vão querer passar roupa em mim E o problema nem é roupa Eu tenho muita roupa O problema é achar uma que preste Ô, sacastragem Olha, eu tô pensando em nem sair Vou dizer pra galera Que eu tô com dor de cabeça Olha a tentação do inimigo aqui, minha gente Só porque eu tô de dieta Aparece essas coisas gostosas De chocolate pra eu comer Olha Ai, menino, fala Sai que eu não te quero Aliás, eu vou pegar só um pedacinho Só pra experimentar Não, não vou pegar, não Não pode furar dieta Mas esse negócio tá tão cheiroso Olha que cheiro cheiroso Parecendo um flore do campo Isso é biscoito ou é bolacha? É rosquinha, né? Ô, rosquinha gostosa de meus sons Para Sai pra lá, rosquinha danada Rosquinha danada É que isso é um roscão Isso é uma roscassa gostosa Ser fit não é difícil Quando você menos espera Pá Parece um roscão de chocolate Vai comer Acho que sentiu o cheiro Não engorda não, né? Deixa eu ver aqui Velácia Eu vou ficar aqui só calibrando a porrada Pra ver se passa a minha vontade de comer Porque eu vou resistir Eu não vou cair em tentação Já diz o ditado Mil caíram à minha esquerda Dez mil à minha direita E eu vou pelo meio Que pelos lados Tá dando fuso aí danado Sai da minha aba Sai pra lá Tô na rosca Eu não quero lhe comer Vai Da minha aba Da minha aba Jesus, ela tá ali Agora o que que eu faço? Calma, respira Oi, oi Escapuliu sem querer Mas calma É só de naturalmente É só de naturalmente Naturalmente Oxe, o que foi isso, gente? Alguém me explica o que foi aquilo ali? Não entendi, foi nada E aí, mozão Você vai deixar ou não vai deixar hoje? Deixar o que, homem? Eu dá-lhe uma beijada Nessa sua beijola, carnuta Que, 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 que pouca vergonha é essa? Já tem dois meses que nós namoramos Tu não me deu nem um selinho de ponta de beijo Já lhe falei beijo na boca Só depois do casamento Então tome-lhe mordida Ai, não morde meu percurso não Venha, já tô pertinho da beija Me dê um beijinho Venha, venha, venha Uma lambida na sovaca É, rapaz, que intimidade é essa, Estrovenga? Eu sou menina moça Não encosta no meu sovaco, não Calma, rapaz, foi só um cheiro Vai cheirar o sovaco de sua vovó Que eu sou moça de família Acho que na tua família não pode cheirar o sovaco, não Estrovenga Rapaz, eu vou me embora daqui Você tá muito rosadinho Agora danou-se a carambolas Pode mais nem cheirar a quicila Mãe, mãe, olha o que eu sei fazer Olha, eu sou Spider-Man Menino Aprendi no circo do Beto Carreira Olha, eu sei gostar Menino Eita, tá tudo bem? Ui, tô bem, tô bem Quase que eu caio Tadinho do chão, que porradona Márcio, Márcio, acorda, Márcio Márcio, o arroz tá queimando Márcio, o arroz tá pegando fogo O bicho tá subindo labareda vulcânica Ô, Márcio Vou ter que apagar sozinho Cadê, rapaz, minha negócio? Eu tenho certeza que eu guardei aqui Não é possível que eu tenha esquecido em casa, não Tu tem certeza, mulher? Tenho, que eu não tô ficando louca, doida Eu lembro que eu guardei aqui, ó De trás desse cachorro Que eu trago na bolsa Deixa eu ver se tá atrás desse coelho Aqui, eu não lhe falei Tava de trás do coelho Não era do cachorro, não Eu sabia, rapaz Amiga, eu tenho uma coisa pra lhe contar, Marilene Voltei com o meu ex Eu não acredito Estou chocada, rosa, pinka, azul, banana Fale em minha cara Você voltou pra aquele vagarunho Eu voltei E os conselhos que eu lhe dei E as noites em claro Chorando por causa daquele Ó, aquela vara de bater pecado, mulher Pelo amor de Deus Ó, e não lhe digo mais nada E digo mais Já disse tudo Vamo lá, vamo treinar Pra ficar forte pro verão Que o verão tá chegando Um Vamo lá, vem comigo, vem contigo Já tô sentindo os gomos da barriga pulando Dois É o Felipe Franca É, vamo lá Três Opa, tá bom Já tô forte Abra a boca, por favor, senhor Misericórdia Que estrovenga é essa aqui Tu comeu o que no jantar, meu querido? É, foi mesmo Eu, 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 eu Parecendo que comeu coquete Que num fedor que tá isso aqui Cheio de dente e pôde Não confesse não, rapaz Que eu tô olhando os seus dedos Tá soprando esse bafo meu Cala-te em boca, criatura Vai rometer a mão de sua guerra Ô, catinga de caranguejo Sem tomar banho há 15 dias Ó, a fé maria Certeza comeu um gambá com o dia real Eu, eu comi não Ô, meu rapaz, não minta pra mim não Que isso aqui tá só o fedor de urubu com TPM Ó, a fé maria, vai simbora, meu Pega o teu dinheiro de volta aqui Que aqui não tem solução não Vai simbora, se pique Cadê o celular de Catu Pirivaldo? Que eu vou ler todas as mensagens desse celular Pra descobrir se ele tava me traindo ou não E ele que esteja me traindo Pra ele ver o doce dele Maria Oi, amor, eu tava aqui limpando a sua bolsa Meu Deus Ei, me dá um pedacinho dessa carne aí Não Só um pedacinho, filho de Pocoyo Já falei que não Me dá um pedacinho dessa carne Agora a carne é minha, rapaz Comiludo Hum, mas que livro interessante esse dos humanos Quer dizer que foi Pedro Álvares Cabrilhos que descobriu o Brasil Isso é muito interessante Que eu tinha pensado que era Dom Pichoni Cabral Ai, não foi o Predo Mas agora eu sou inteligente Eu já sei das vias de fato Que realmente aconteceu naquele momento Agora aqui, assim Vá, cachorro Hildo Faz um carinho nele, vá, vá Peraí que eu vou dar o carinho dele, ó Tá gostoso? Tá, tá bom Peraí, viu que eu vou fazer um carinho bem gostoso Tome, aqui, ó Receba, vá, baixa a cabeça Cadê o baiano? Cadê o baiano? Fale, cadê o baiano? Ai, assim não, tá machucando Se eu lá sou homem de dar cara em gato, rapaz Seu bruto Respeite a polícia Ah, uma barata Ai, eu adoro Chega, choro Quando coça a minha barriga Olha, rapaz Eu durmo que chega a babo Eu fico todo baianinho Quando futuca Assim a boca de meu extrame É um cafuné Nas minhas lombrigas É impossível dormir sem babar Hum, ai Que delícia Essa bantantan frita Minha nossa Eu não sabia que eu gastava tanto dinheiro Com bantantan frita Vou até jogar o videogame Pra esquecer as dívidas que eu fiz com as Bantantan Vou tirar uma foto Mas queria mesmo era estar comendo Bantantan Um, dois, três Opa, opa Opa, parapá Ih, uh Desce mais o refrigerante aí, moral Aff, Jubileu já tá louco de refri Bora, Jubileu Vamos pra casa Pera aí, Tinho Vamos tomar uma tubaína aqui Com os caras Senta aí Que, mano, é tubaína, rapaz? Isso aí tem muito açúcar Vai beber um copo d'água? Ai, pera aí, rapaz Não me puxa de conforça assim, não Bora pra casa, rapaz Pra não pegar diabetes Tininho, meu nome é Jubileu Eu tô bebendo com o meu dinheiro É com o seu Oi, rapaz Eu tô lhe levando pro seu próprio bem Emprei no século 2022 E o cara não pode mais nem tomar tubaína em paz Por hoje chega E me espere aqui Que eu vou buscar um copo d'água pra você, viu? É o que, meu irmão? Que você tá me olhando aí? Quer tomar uma galinha voando nos peitos? Jubileu Não mandei você ficar me esperando, rapaz Vem cá, vem Pera aí, Tinho Ai, o cara tá me encarando ali, ó Que encarando o que, rapaz? Aí é Juninho cego Não enxerga, não Vixe, é Juninho cego ali, é? É, é Nossa, ainda bem que tu não me deixou fazer besteira, viu? Eu te amo, cara Amor Oi Tô com fome Mas tu comeu nestante, mulher? Nestante já é passado, meu amor Eu já tô com fome agora, no presente Tu quer comer o quê? Coxinha Coxinha Açaí Lasanha Ô, pega E pastel da Dona Gel Tu tá zoando, né? Pior que não, viu? Ai, que fome Que barulho foi esse? Minha barriga arrancando Ah, para, mas não é possível Tu comeu nestante? Tô lhe dizendo Minhas lobrigas já tão em fight aqui Comendo umas às outras Já tão virando canibais, já Barriga vazia Come cimento com brita pra ver se enche Não, para de grado, meu Tô com fome Muita fome Se eu for comprar comida, tu me dá o quê? Ei, então lhe dá um bocado de beijo Então vem cá, me dê logo os pagamentos, hein Vem, ó Toma, isso Aí tu tem que ser estudada, mulher Por causa de quê? Porque essa tua barriga não é de ser humano normal, não Isso aí tem uma passagem pra nárnia Para, amor Tudo que entra aí se perde É praticamente um buraco negro Ai, como estou linda hoje Toda bonitinha Cadu que deliciuda As inimigas passam mal Com meu look debochado São todas desprovidas de beleza Carentes de lindeza Deve ser horrível Pra quem me odeia Não poder me chamar de feia Ai, como eu tô um deboche, menino Pobremática e perfeitinha